Galera, o canal Francisco Nunes hoje vai entregar, estamos aqui com mais uma cesta básica e essa é a função do nosso canal, fazer você rir e ajudar os nossos amigos e principalmente a quem está precisando. Nós estamos aqui com os amigos que eles não tem emprego, não tem nada e são carentes de uma cesta básica. Então o canal Francisco Nunes, a gente por conta própria, a gente está sem patrocínio, sem nada e a gente vai fazer mais uma doação de uma cesta básica aqui, dessa vez nós estamos na Serra do Pedro. Nós vamos subindo aqui, a gente não dá para gravar o caminho todo, o vídeo não fica longo. E como é que você pode ajudar esse canal? Assistindo aí o nosso trabalho, se inscrevendo que é de graça, você não paga nada, curtindo, comentando, deixando teu like que é para a gente continuar ajudando aí os nossos irmãos e sempre a gente está dando aí uma cesta básica aí a nossos amigos e amigas que estão precisando. Então eu peço a você que se inscreva aí no canal Francisco Nunes, deixa teu joinha, comenta e agora a gente vai fazer uma entrega de mais uma cesta básica aqui na Serra do Pedro. Quando a gente chegar lá na casa, a gente vai filmar fazendo a entrega dessa cesta para você e você aí compartilha aí esse vídeo, se inscreva aí, nos ajuda aí nessa trabalhada, vamos ajudar o nosso próximo aí, vamos ajudar quem precisa. Um forte abraço aí a todos vocês e vamos para a entrega dessa cesta básica. Vem comigo, acompanha aí. Olá galera, nós estamos indo aqui a Serra do Pedro, nós estamos hoje, a gente vai levar uma cesta básica para os senhores lá na Serra do Pedro e você acompanha com a gente essa trabalhada, para a gente ajudar a gente no médio esforço. O canal Francisco Nunes vai dar mais uma cesta básica e vem com a gente aí nesse percurso aí que a gente vai fazer aí até a Serra do Pedro. Vem com a gente aí, quando a gente chegar lá perto, a gente filma um pouco para mostrar para vocês. Vem com a gente. Como prometido aí o canal Francisco Nunes fazer a entrega da cesta básica aqui, aos nossos amigos aqui, ao qual citei o vídeo, a gente chegou aqui já na localidade, na residência deles e a gente estamos aqui com essa cesta básica e a gente vai fazer essa entrega agora e a gente tem certeza que são, é os amigos que precisam, que merecem. Aqui está ventando muito, mas como eu prometi, o canal Francisco Nunes, aí a gente fizemos aqui a entrega dessa cesta básica para os nossos amigos, é que são um pessoal muito, muito gente boa, é uns amigos aí, aqui a gente conhece, a gente sabe que é um pessoal de bem, uns meninos super gente boa e a gente aí, o nosso canal aí, vem fazer essa doação dessa cesta básica, aí para nossos amigos aí, e aí, e é isso aí, eu peço a vocês aí que compartilhem aí esse vídeo aí, se inscreve no nosso canal aí, dá aquela fortalecida aí, nos ajuda aí se inscrevendo aí, curtir esse vídeo aí, que é para nós continuar fazendo esse trabalho e dando mais cesta básica a nossos amigos aí, e a quem está precisando. Valeu, um grande abraço aí, e até o nosso... E aí vocês estão satisfeitos aí, viu? E aí vocês estão satisfeitos aí, viu? Primeiramente, Deus, né? O que é que a galera tem que fazer aí? Se inscrever no canal, né? Se inscrever no nosso endereço aí, viu? Se inscrever e deixar o like aí, né? E os homens de bom contato aqui, quem ajuda a gente, né? É verdade, é isso aí galera, até o próximo vídeo aí, fica com Deus, Deus abençoe todos vocês, valeu! Valeu! Deus abençoe, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. E é isso aí galera, nós agradecemos aí a todos vocês com todo o coração, e vai aí fortalecendo o nosso trabalho aí.